No sábado de manhã ele visitou os estúdios das rádios e tv da RBA Participou de entrevista no programa Bom Dia Alegria com o apresentador Márcio Rabelo Na rádio 99FM E na Rádio Clube foi entrevistado pelo jornalista J.R. Avelar Rafael também esteve ao vivo no programa Barra Pesada com Isidoro Calisto Posso ficar bem com você? Posso ficar bem com você? Posso ficar bem com você? Não, não, não vou fechar ainda Fica bom Não posso ficar atrás? Não, fica bom Droga, não tem gosto de perder O comediante ainda visitou a redação do jornal Diário do Pará E participou de um chat no DOL Depois ele não poderia deixar de conhecer um pouco de Belém Em um passeio pela Praça Batista Campos Primeira vez que você vem a Belém, conhecer, visitar, também apresentar o seu show O que você achou de mais Paidego aqui nessa cidade? Paidego é uma coisa boa ou ruim? Coisa boa Muito boa Coisa boa, muito boa Belém tem coisas muito boas A repórter que me entrevista é uma delas Mas eu gostei muito, apesar de não parecer, eu gostei do clima Eu gostei dessa coisa de chegar e estar um bafo desgraçado, um calor dos infernos Mas depois caiu uma chuva dessas e dar uma abençoada na cidade, deixar a coisa refrescante Show de tudo um pouco Então vamos lá, de tudo um pouco da tua carreira O que é que tu tens para falar assim, bem resumidamente? Estudo um pouco da minha carreira Minha carreira é uma loucura Eu estou encontrando o rumo dela agora e ela faz jus ao nome do meu show Da mesma maneira que o meu show chama de tudo um pouco, porque tem uma mescla de stand-up Com improviso, com interação com a plateia, música, piadas boas, piadas ruins A minha vida e a minha carreira até agora teve também um pouco de tudo De tudo um pouco Eu já fui assessor parlamentar, atendente de videolocador, animador de festinha infantil Produtor de teatro, produtor de circo Ator, violonista de restaurante francês Produtor cultural E lavador de tela de silkscreen Agora que eu estou me encontrando Com 35 anos eu já sei mais ou menos o que eu quero Eu não vou comentar aquilo que foi o nosso passado Como é viver nesse mundo, sair com pauta, sem pauta Como é que rola esse improviso ali? Principalmente no meio político, por exemplo É difícil, não vou negar Nem tudo são flores Assim como você deve ter pautas que você adora fazer e outras que você detesta Eu também tenho isso Deitado eternamente em berço esplêndido Nosso trabalho está longe de ser romantizado, idealizado como muita gente vê É um trabalho de muito desgaste É um trabalho que exige muito de você Mas a gente tem que ter uma lábia Tem que ter um raciocínio rápido Mas nem sempre é tudo improviso A gente tem muita coisa que está escrita Que a gente já sai, que a gente já combina antes Que a gente quer fazer Eu, pelo menos, nunca mais tenho ido em pauta Sem, pelo menos, fazer um esboço No papel do que eu quero criar como eixo Como piada de cor Como interação com espectadores E alguns personagens principais Mas é difícil, é bom e é difícil Enfim, Rafael Cortes em Belém Vamos fazer o convite para todo mundo participar desse grande show De Tudo Um Pouco De Tudo Um Pouco Amanhã, domingo, 20h30 no Hangar Vocês não pedem por esperar R$ 70,00 a inteira, R$ 35,50 A gente nunca deve falar o preço, né? Enfim, mentira Vamos fazer de novo Porque a gente não conta o preço Tá bom, vamos fazer um novo convite então, Rafael Para todo mundo participar desse show Sim, amanhã no Hangar, 20h30 Você tem que ir, é muito divertido De Tudo Um Pouco Meu solo, comigo no palco Se você for, leve R$ 15,00 Para você comprar o meu CD na saída, tá? Não esqueça disso Leva R$ 15,00 Porque eu vou vender meu CD na saída Aí eu autografo Te dou um beijo Te dou um abraço A gente tira uma foto E se diverte Eu levo lembranças incríveis de Belém E vamos terminar a matéria pulando aqui na fonte E vamos lá Ok Obrigado.